Muito bem, final de semana nós tivemos no domingo e ontem a realização do concurso público. Finalmente a prefeitura realizou o seu concurso público, conseguiu realizar porque é um concurso que já foi adiado e transferido data algumas vezes desde o ano passado, era para ter acontecido no ano passado, o ano passado foi adiado e transferido por duas vezes, esse ano foi adiado e transferido e finalmente a prefeitura conseguiu realizar junto com a Unifil o concurso no domingo e ontem para os professores. Você me dizia aqui que você fez o concurso também, Queen? Eu fiz, Amaury. E alguns anos atrás, quando a prefeitura havia lançado o concurso, a inscrição, eu tinha feito para fiscal de obras e posturas e ontem, né, ontem não, anteontem, eu decidi ir fazer, eu falei, ah, eu vou lá para fazer, para ver como é que é a prova, né, como é que foi. Você achou difícil, Queen? Nessa questão de fiscal de obras e posturas, eu achei que foi um pouco difícil, Amaury. Algumas pessoas estudaram a lei orgânica do município, estudou também a parte de obras e posturas e no final das contas caiu muita coisa relacionada ao assunto específico realmente dentro disso, né, muitas perguntas ligadas à área de engenharia, que eu achei muito interessante e como eu falava agora há pouco, eles não fugiram muito do assunto, mas para quem estuda essa área de exatas, né, essa área de engenharia, deve ter tido uma facilidade maior de fazer a prova. Bom, foi um concurso tranquilo pelo que a gente pôde perceber, não teve tumulto, não teve informação, foi tudo muito bem organizado e transcorreu na sua normalidade. Olha, eu quero parabenizar inclusive, Amaury, toda a coordenação, o pessoal que organizou o concurso, eu tenho uma ideia pelo que aconteceu ali na escola Gino Azulini, ninguém entrou sem máscara, pessoal que chegava na porta, já orientava, ou larga o celular no carro, no veículo, manda alguém levar o celular embora, ou desliga aqui, coloca no saquinho fechadinho, para não ter problema, tá? Então, todas as orientações que deveriam ser tomadas ali no momento, né, eles tomaram, Amaury. Então, eles estão de parabéns realmente, cuidaram muito bem dessa parte aí do concurso aqui de Cornélio Procopio, e a prefeitura acertou muito bem de pegar essa instituição Unifil, que fez muito bem esse concurso aqui na nossa cidade.